Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Hoje um vídeo aqui num local diferente, a gente está em viagem, então não estamos no nosso cenário Gravando meio no improviso aqui pro canal não ficar sem vídeo Vamos falar rapidinho aqui de dois assuntos nesse vídeo O primeiro assunto é a pesagem do UFC que rola amanhã, Giga Ticazzi contra Calvin Catar na luta principal Todos os lutadores conseguiram bater o peso, os dois lutadores que fazem a luta principal Vou colocar na tela aí o momento da encarada do Giga Ticazzi com Calvin Catar Encarada tranquila, os dois que prometem fazer um grande show neste sábado São dois bons lutadores, meu palpite aqui nessa luta foi no Giga Ticazzi Acho ele mais completo do que o Calvin Catar e acredito que ele deve sair com essa vitória Tem também a luta da Jennifer Maia que tem uma luta mais complicada contra a Katrin Chukedian É uma revanche na primeira luta, a Chukedian venceu a Jennifer Maia E as duas agora vão pra esse acerto de conta, onde na minha opinião também a Chukedian é a favorita Mas enfim, amanhã teremos o vídeo aqui de resultado no canal Amanhã o Davi Carvalho vai trazer pra gente aqui o vídeo de resultado deste evento E durante a semana a gente vai falar mais sobre ele Mudando de assunto, falando um pouco desse cara Francis Inganou, o Inganou acabou novamente falando sobre deixar o UFC sobre a sua situação Ele está completamente insatisfeito com a questão do seu pagamento Isso mesmo, a questão é financeira Ele acabou dando uma entrevista onde ele falou que não lutará depois do UFC 270 Por menos de R$ 600 mil Hoje a bolsa dele é R$ 600 mil Então por R$ 600 mil o Inganou não pisa mais no octógono do UFC Foi o que Inganou acabou falando então nessas entrevistas agora na pré-luta Pro evento que rola já no sábado que vem Onde ele vai enfrentar o Cyril Gane Então eu acredito que o Inganou realmente deve estar falando a verdade Depois de tudo que a gente já viu Eu acho que as chances do Inganou realmente deixar o UFC Ainda mais se ele sofreu uma derrota para o Cyril Gane Elas são muito grandes Por tudo que a gente está vendo aqui Realmente ele quer receber mais Eu acho inclusive que ele é um lutador que merece sim ganhar Para lá disso, para lá de R$ 600 mil Porém se a gente pegar alguns campeões do UFC Não recebem o que o Inganou recebe Se a bolsa dele realmente é de R$ 600 mil Ele está ganhando até mais de campeãs dominantes Como Valentina Shevchenko, como Amanda Nunes Como o Kamaru Usman Então eu acho que o Inganou nessa parte Se ele não recuar um pouquinho Eu não sei se ele vai renovar mesmo com o UFC A gente nunca tem 100% aí de certeza De quanto o lutador recebe Essas informações não chegam para a imprensa De forma conclusiva Sempre chega aquele vídeo de salário Onde é feito ali uma estimativa Mas se realmente ele quer receber perto disso Aí acima de R$ 600 mil Para lá de R$ 1 milhão Eu acho bem complicado aí do UFC acabar cedendo Mas vamos aguardar para ver Se o Inganou fica ou não no UFC Mas enfim Vídeo rápido hoje Só para a gente bater um papo Eu volto amanhã com mais um vídeo aqui no canal Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima